Hoje, 1.400 veículos estão guardados no depósito do DETRAN. São motocicletas, carros, veículos de diferentes tipos e que também estão apreendidos por motivos diversos. Segundo o coordenador do depósito, a maioria foi levada pelo não pagamento de licenciamento. O mais comum é que em cerca de 30 dias os proprietários retirem seus veículos. Mas há casos em que após meses ninguém aparece para reclamar a propriedade. São veículos que possuem determinadas restrições, especialmente veículos que possuem restrições judiciais. Esses, em hipótese alguma, devem ser levados a leilão. Os proprietários demoram a fazer a retirada e o pátio do depósito termina lotado. Essa superlotação foi o fator determinante para que o Estado mudasse o depósito para outro terreno, que é maior que o atual. O novo pátio tem capacidade para receber 2.800 veículos. Os carros e motos que já estão sendo apreendidos são trazidos para cá e a expectativa do Detran é que na próxima semana todos os carros que estavam no depósito antigo estejam aqui no novo. Esse novo galpão, esse novo pátio, ele tem uma capacidade que corresponde ao dobro da capacidade do antigo pátio, que é o pátio da Tancredo Neves. É um local propício à recepção de veículos. Inclusive, esses veículos poderão ficar de forma não sujeita às intempéries.